MÚSICA 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 Valendo Sabe quem? Sabe quem largou na primeira colocação? Da cidade de Dourados, numeral 4 Um Manuel Tavares, o filho do vento Marmou na primeira colocação, ele vem na primeira colocação lá O Manuel Tavares, ele vem na primeira colocação Ele vem ali acelerando e despontando O Panceiro é o segundo colocado O Manuel Tavares vem aqui na cidade de Carapó Treinar, escondido É, e principalmente largada É o Manuel, ele já vem fazendo as parabólicas aqui O Manuel vem acelerando e acelerando forte Tá dando um abraço pro Zul Tá dando um abraço pro Zul, o Manuel Tavares Essa é a equipe, da equipe do Zul Ele é patrocinado pela 1 e 2 É, mas aí vem o Cleimar Panceira Foi lá na crista Foi lá na crista da parede O piloto Cleimar Panceira Na primeira colocação O colocado é o piloto Cleimar Panceira O Rodrigo Martins é o terceiro colocado O Eleonoro é o quarto colocado O Alexandre do quinto colocado O Félix do Xaropim Vem na sexta colocação O piloto Celton É, é o Celton Da categoria vice-esporte Piloto de categoria vice-esporte nacional Aí o Líder O Líder O Líder da Panceira Cleimar Panceira Tá ali, ó Tá junto com o piloto Manuel Tavares Manuel que não desfoda Não deixa o Manuel Tavares Desfoda ali na liderança O piloto Cleimar Panceira O Bruninho Motos Também dando uma força Para o líder da prova O Manuel Tavares Ele verá Ele sabe que vem Pedreira Para cima dele Ele sabe que vem Pedreira Ele sabe que ali O piloto Cleimar Panceira Acelera muito também E ele sabe que ele tem que Pôr a barba de olho Ele tem que acelerar E fazer as suas As suas voltas Boas Porque senão ele perde A Panceira Vem na segunda colocação O piloto Cleimar Panceira É o que ele tem que colocar Alguém já fechar As suas voltas No primeiro e no segundo Passeira Vai, vai passar Passeira 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 Aí os pilotos Os pilotos da categoria Atenção O Caminhão Pimpa Está do lado de fora Eu acho que está do lado de fora É perigoso isso ali O líder da prova O Manuel Tavares Já passou por ali O Cleimar Panceira também Na segunda colocação É os pilotos que vão acelerando E acelerando forte Os pilotos Da Aí os pilotos Primeiro Que vão colocar Fazendo Fazendo Um minuto E três Fazendo um minuto e treze O piloto O Manuel Tavares Aí a diferença Do Cleimar Panceira E agora vai tomando Um refresco Eu disse que algo Que ele não estava E aí O mecânico Parece que Estou 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 Ainda Um Cleimar Panceira Já passou Já fechou A sua Volta O piloto Terceiro Colocado O piloto Da categoria Pança Livre Manoel Tavares Da categoria Força Livre Nacional Agora Nesse momento Abre No segundo Colocado Que é o Cera Para fechar A sua volta Também O piloto Cleimar Passa Por ali Fecha A sua volta Nove minutos De 12 de prova Da categoria Força Livre Nacional E em seguida Vamos Para a categoria Categoria 264 Que já está ali No parque Fechado Vai entrar Para formar Já vai receber Na placa Duas notas Para o final Da categoria Força Livre Tavares O piloto Receber O hino Da vitória Receber Ali A bandeira Quadriculada Os piloto Da categoria Categoria Força Livre Na categoria Força Livre O piloto Na cidade De Dourados Ele é Patrocinado Pelo M2 M2 Construção Também patrocinado Pelo Sandrinho Mano Pela Autopeças Autopeças 1 É o piloto É o piloto Manoel Tavares O líder da prova Até o momento E ele vem lá Ali na reta Ele vem para entrar Na reta E o Manoel Tavares Ele já aponta lá O Manoel Tavares O filho do vento Ele vem para receber Aí a bandeira Quadriculada O Manoel O hino da vitória Nossa Aí 100% O piloto Clemão Ponceira Passa por ali Feça sua volta Aí o Chalopinho